Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos DJ, Samuca, Samuca RS DJ, oficial, ritmo dos mega A luz já noidona, a luz já noidona A paz se ama a atenção, tu quer pique tão droga A luz já noidona, a luz já noidona A paz se ama a atenção, tu quer pique tão droga Vai no chão doidona, vai no chão doidona A paixinha matizou, tu quer piquitão doba Vai no chão doidona, vai no chão doidona A paixinha matizou, tu quer piquitão doba Vai no chão doidona Esse é o DJ IPH da Serra DJ TG doi nesse canto Ritmo dos Mega O canal de Megapunk mais atualizado do Youtube Vai no chão doidona, vai no chão doidona A paixinha matizou, tu quer piquitão doba A paixinha matizou, tu quer piquitão doba A paixinha matizou, tu quer piquitão doba Tchau, tchau.